Coração O seu dono do bar, sei que tem a medicação Pra matar essa paixão que mata o meu coração infantil O bagão, o seu dono do bar, pode reservar pra mim um barril E tacar de cachaça nele, o seu dono do bar Um litrão de hora em hora, ele vai ter que tomar Seu bar vai ser a UTI, ele só vai sair daqui Só vai ter alta, só vai ter alta E tacar de cachaça nele, o seu dono do bar Um litrão de hora em hora, ele vai ter que tomar Seu bar vai ser a UTI, ele só vai sair daqui Só vai ter alta, só vai ter alta Quando esquecer aquele ingrato O bagão, o seu dono do bar, pode reservar pra mim um barril E tacar de cachaça nele, o seu dono do bar Um litrão de hora em hora, ele vai ter que tomar Seu bar vai ser a UTI, ele só vai sair daqui Só vai ter alta, só vai ter alta E tacar de cachaça nele, o seu dono do bar Um litrão de hora em hora, ele vai ter que tomar Seu bar vai ser a UTI, ele só vai sair daqui Só vai ter alta, só vai ter alta Quando esquecer aquele ingrato Essa tal desnofrência Tá me enchendo a paciência Vou pra mesa de bar vou beber pra esquecer Ou quem sabe chorar Sempre na mesa errada, num lugar errado Você vem ali na minha frente com ela E eu de lado calada Garçom Desculpe, mas tolido embora Quem disse que mulher não chora Não viu o que eu vi agora 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 Garçom Desculpe, mas tolido embora Quem disse que mulher não chora Não viu o que eu vi agora 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 Qualquer mulher chora Oh, pode eu chorar? Sentei na mesa errada, num lugar errado Você vem ali na minha frente com ela E eu de lado calada Garçom Garçom Desculpe, mas tolido embora Quem disse que mulher não chora Quem disse que mulher não chora Não viu o que eu vi agora 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 Qualquer mulher chora Festa de gado Festa de gado, vaqueiro à prova Cavalo bom, vaqueira nova Por vaquejada, tenho paixão Se me perder não, não chore não Você tá pondo em risco o nosso namoro Vaqueiro antenado não aguenta desaforo Porque estou estourado no grupo das vaqueiras E os seus comentários é só pra me dar rasteira Seu hobby é cinema, é praia e balado Me morre de ciúmes quando eu vou pra vaquejada Se quiser me ganhar, vem pra lua da céu Se não vai me perder pra uma vaqueirinha bela Festa de gado, vaqueiro à prova Cavalo bom, vaqueira nova Por vaquejada, tenho paixão Se me perder não, não chore não Festa de gado, vaqueiro à prova Cavalo bom, vaqueiro à prova Cavalo bom, vaqueira nova Por vaquejada, tenho paixão Se me perder não, não chore não Não chore não, viu? Não chore não, viu? Não chore não Se me perder, viu? Não chore não Não chore não, viu? Seu hobby é cinema, é praia e balado E morre de ciúmes quando eu vou pra vaquejada Se quiser me ganhar, vem pra lua da céu Se não vai me perder pra uma vaqueirinha bela Festa de gado, vaqueiro à prova Cavalo bom, vaqueira nova Por vaquejada, tenho paixão Se me perder não, não chore não Festa de gado, vaqueiro à prova Cavalo bom, vaqueira nova Por vaquejada, tenho paixão Se me perder não, não chore não Não chore não, viu? Não chore não Pode ficar com ela, é ela quem te faz feliz Ontem te vi chorando e fiz de conta que não vi Eu já sofri bastante, e agora nesse instante Decidi que é melhor você sair da minha vida De uma vez pode ir pra longe Volta pra sua ex, se eu soubesse que você não fale nada Eu já teria te expulsado dessa casa Você mentiu, me enganou, só brincou com a minha cara Volta pra sua ex, se eu soubesse que você não fale nada Eu já teria te expulsado dessa casa Você mentiu, me enganou, só brincou com a minha cara Volta pra sua ex Pode ficar com ela, é ela quem te faz feliz Ontem te vi chorando e fiz de conta que não vi Eu já sofri bastante, e agora nesse instante Decidi que é melhor você sair da minha vida De uma vez pode ir pra longe Volta pra sua ex, se eu soubesse que você não fale nada Eu já teria te expulsado dessa casa Você mentiu, me enganou, só brincou com a minha cara Volta pra sua ex, se eu soubesse que você não fale nada Eu já teria te expulsado dessa casa Você mentiu, me enganou, só brincou com a minha cara Volta pra sua ex, se eu soubesse que você não fale nada Eu já teria te expulsado dessa casa Você mentiu, me enganou, só brincou com a minha cara Volta pra sua ex Volta pra sua ex, se eu soubesse que você não fale nada Alô, garçom, o copo doleu Que temos um triângulo amoroso Amoroso Tchê, 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 paixão A gente compartilha vitórias e derrotas De sabores quando nossos amores pra nós bate a porta A gente toma com cerveja alegria e tristeza E tudo se acerta no bar, na mesa Aô, garçom, o copo, o gol e eu Vivemos um triângulo amoroso Aô, garçom, hoje eu ativei o modo, tô ligada Tô bebendo presente pra esquecer o passado Aô, garçom, você tá vacilando, o copo tá secando Hoje esse triângulo tá aniversariando Se ligue no meu corpo, vá logo completando A gente compartilha vitórias e derrotas De sabores quando nossos amores pra nós bate a porta A gente toma com cerveja alegria e tristeza E tudo se acerta no bar, na mesa Aô, garçom, o copo, o gol e eu Vivemos um triângulo amoroso Aô, garçom, hoje eu ativei o modo, tô ligada Tô bebendo presente pra esquecer o passado Aô, garçom, você tá vacilando, o copo tá secando Hoje esse triângulo tá aniversariando Se ligue no meu corpo, vá logo completando Aô, garçom, aô, garçom, o copo, o gol e eu Vivemos um triângulo amoroso Aô, garçom, hoje eu ativei o modo, tô ligada Tô bebendo presente pra esquecer o passado Aô, garçom, você tá vacilando, o copo tá secando Hoje esse triângulo tá aniversariando Se ligue no meu corpo, vá logo completando Aô, garçom, o copo tá secando Aô, garçom, o copo tá secando Fiz uma besteira pra tentar te esquecer Fui morar na lua pra não mais te ver Tentativas em vão, fugi da paixão Foi uma aventura, mas um erro o meu A separação apertou meu coração Aí a solidão veio a saudade bater A separação apertou meu coração Aí a solidão veio a saudade bater Minha paixão mora ali E o amor voltei Apanhei, mas aprendi E o amor voltei Voltei porque te amo, te amo Te amo, meu amor voltei Sou asteroide de amor Em pedaços, amor Abre os braços que eu já me joguei Sou asteroide de amor Em pedaços, amor Abre os braços que eu já me joguei Fiz uma besteira pra tentar te esquecer Fui morar na lua pra não mais te ver Tentativas em vão, fugi da paixão Foi uma aventura, mas um erro o meu A separação apertou meu coração Aí a solidão veio a saudade bater A separação apertou meu coração Aí a solidão veio a saudade bater Minha paixão mora ali E o amor voltei Apanhei, mas aprendi E o amor voltei Voltei porque te amo, te amo Te amo, meu amor voltei Sou asteroide de amor Em pedaços, amor Abre os braços que eu já me joguei Eu te avisei Eu te avisei Que tua voz e palavra de amor não dói Mais uma traição, o coração constrói Seu olhar de amor virou olhar de ex Me diz porque ainda vive me ligando Não viu no meu status que tô namorando E não quero lembrar o que você me fez Falei, vou repetir, me esquece de uma vez Agora eu percebo com o olhar de ex Agora eu percebo com o olhar de ex Que vive arrependido por tudo que fez Fendi que tá feliz Fendi que tá feliz e o coração rasgou Consciência pesada tá incomodando E me ligar chorando Eu te avisei Que tua voz e palavra de amor não dói Mais uma traição, o coração constrói Nosso olhar de amor virou olhar de ex Eu te amei E você pensou pouco da nossa paixão Passou na minha vida no meu coração E agora quer tentar destruir meu viver Agora eu percebo com o olhar de ex Que vive arrependido por tudo que fez Fendi que tá feliz e o coração rasgou Consciência pesada tá incomodando E me ligar chorando Eu te avisei Que tua voz e palavra de amor não dói Mais uma traição, o coração constrói Nosso olhar de amor virou olhar de ex Eu te amei E você pensou pouco da nossa paixão Pisou na minha vida no meu coração E agora quer tentar destruir meu viver Eu te avisei Que tua voz e palavras de amor não dói Mais uma traição, o coração constrói Nosso olhar de amor virou olhar de ex Eu te amei Eu te amei E você pensou pouco da nossa paixão Pisou na minha vida no meu coração E agora quer tentar destruir meu viver Eu te amei 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 Te amei Eu te amei Eu te amei Te quero assim, te quero assim Pertinho de mim, te quero assim, te quero assim Oi, 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 de manhãzinha Vou te pegar na escola, de manhãzinha Vou te pegar na escola, pra dar uma volta, pra dar uma volta Vou te pegar na escola, pra dar uma volta, pra dar uma volta Te quero assim, oi, 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 pertinho de mim Te quero assim, te quero assim Pertinho de mim, te quero assim, te quero assim Oi, 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 oi Tenho todo o amor do mundo pra te dar Amor não vai faltar, te quero assim, te quero assim Pertinho de mim, te quero assim, te quero assim Pertinho de mim, já percebi que sua mãe desconfiou Já percebi que sua mãe desconfiou Mas eu vou, mas eu vou Vou te pegar na escola, te quero assim, te quero assim Pertinho de mim, te quero assim, te quero assim Te quero assim, te quero assim Pertinho de mim, te quero assim, te quero assim Pertinho de mim Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desapor Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje tô daquele tipo querendo beber Hoje posso ir pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Inventar uma viagem pra ficar com ele Tô correndo de saudade, querendo te ver Só não desligo o celular, pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na forma Mas se alguém ligar, eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desapor Liga lá em casa, fala uma história Conta uma mentira, fala que eu fiquei sem gasolina Que todo fogo o meu carro quebrou Vou inventar uma viagem pra ficar com ele Tô morrendo de saudade, querendo te ver Só não desligo o celular, pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na forma Mas se alguém ligar, eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desapor Liga lá em casa, fala uma história Conta uma mentira Fala que numa mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que todo fogo o meu carro quebrou Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desapor Liga lá em casa, fala uma história Conta uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que todo fogo o meu carro quebrou Luz amassada, jogada no chão Quem te amassou também machucou Machucou meu coração Comprei a blusa arrumada Do jeito que ele me pediu Quando me viu na festa O danado esperto Arrumou outra e saiu Quando me viu na festa O danado esperto Arrumou outra e saiu Sentida, traída e ferida Alga só fez um pedido Desce um litro de cachaça Tomando e pensando No homem que amo Com outra no motel Em lua de mel Amarco feito fé Amarco feito fé Amassando a blusa Tirando e rodando Jogando pro mato Dói demais, garçom Ele lá no bem bom Debaixo do edredom E eu aqui largada Luz amassada, jogada no chão Quem te amassou Quem te amassou também machucou Machucou meu coração Luz amassada, jogada no chão Quem te amassou também machucou Machucou meu coração Sentida, traída e ferida Alga só fez um pedido Desce um litro de cachaça Tomando e pensando No homem que amo Com outra no motel Em lua de mel Amarco feito fé Amarco feito fé Amarco feito fé Amassando a blusa Tirando e rodando Jogando pro mato Dói demais, garçom E ele lá no bem bom Debaixo do edredom E eu aqui largada Luz amassada, jogada no chão Quem te amassou também machucou Machucou meu coração Luz amassada, jogada no chão Luz amassada, jogada no chão Coração Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Quando amassada, jogada no chão Quando amassada, jogada no chão Quantas vezes te falei do meu amor Você nem aí, nem sequer ligou É amor demais, que não cabe no meu coração Não suporto mais tamanha solidão Eu te dei uma chance Eu te dei uma chance Você não quis saber O maior amor do mundo E de quem? Só pra você Tá doendo por dentro Se eu morrer Se eu morrer a culpa é sua Eu te dei uma chance Eu te dei uma chance Eu te dei um amor Hoje estou numa boa, encontrei outra pessoa Já não vivo tão sozinha Eu não vivo tão sozinha Eu te dei uma chance Você não quis saber O maior amor do mundo E de quem? Só pra você Tá doendo por dentro Se eu morrer a culpa é sua Eu te dei o meu amor E você desperdiçou Jogou no lixo da rua Se você quiser voltar Prontem mais o meu carinho Hoje estou numa boa Encontrei outra pessoa Já não vivo tão sozinha Chora com a gente O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão Traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro Aonde canta a passarada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro